Cebolinha, hein? Tudo menos um quarto de colchão duro! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Um! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Cebolinha, você vai até o açougue pra mim? Claro! O que é, Placomplá? Fala para o seu Tadeu providenciar um quarto de colchão duro! Se ele perguntar, diga que é pra você! Nossa, careca! Que cara! Apanhou da Mônica outra vez? Cebolinha? Ah, já sei! Tá brincando de múmia! Legal! Que cala de bobo é essa? Múmia? Eu sei! Mas por que essa cala de bobo? Ué! Você não tá brincando de múmia? Você teria vontade de brincar se descobrisse que sua mãe não gosta mais de você! Ora, isso nunca vai acontecer! Eu sou o tesouro lá de casa! Pois aconteceu comigo! A minha mãe tá me botando pra fora de casa! Boa! Não! Nenhuma mãe faria isso! A minha fez! E ainda me mandou alumar um lugar com colchão duro! Credo! Que malvadeza! E ela fez isso assim do nada? Não! Acho que sei por que ela fez isso! Eu delubei e queblei um brinquedo da Malia Cebolinha! Ora, você não ia fazer isso por querer! Eu vou falar com ela! Não! Só ele ia piolar minha situação! Se você quer me ajudar, vem comigo pra escolher um quarto do seu Tadeu! O açougueiro? Isso mesmo! Ele aluga os quartos em cima do açougue! Nada disso! Você vai ficar lá em casa! Hein? A sua mãe deixa ali? Claro! Você pode ficar no meu quarto! Será que o seu Tadeu tem algum quarto de frente para a lua? Deixa de onda! Você vai ficar lá em casa e casa encerrado! Obrigado, amigão! Antes, vamos passar na sua casa para pegar as suas coisas! Mãe? 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 Ela não está! Vamos! Eu te ajudo a arrumar as malas! Depois... Buá! Buá! Nossa! Que bagunça é aquela na minha casa? Gente! O que aconteceu? Cebolinha! Meu filho! São eles! São eles! Por onde você andou? Deixou a mamãe preocupada! Hã? Ma-mãe? Você está acholando? É claro! Você me deixou muito preocupada! O seu Tadeu disse que você não apareceu no açougue! É que o Cascão me convidou pra molar na casa dele! Ué! Por que isso? Ele ficou com pena de mim! Pena? Por quê? De eu molar sozinho no quarto de colchão duro! Hã? Como as mães são insensíveis! Cascão! Sabe o que é um quarto de colchão duro? Sei! É o quarto onde o coitado do Cebola ia morar em cima do açougue do seu Tadeu! Não! É um quarto de quilo! Ou duzentos e cinquenta gramas! Hã? 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 E colchão duro é o tipo de carne que eu uso pra fazer as bratiolas para o Cebolinha! Quer dizer que você ainda gosta de mim? Claro! Você e sua irmã são as coisas que mais amo no mundo! Ô mãe! Diz falsa! Ou todo mundo vai achar que sou o queridinho da mamãe! Eu atendo! Eu atendo! Fala aí, Cebola! Cascão! Estava esperando você pra brincar desde cedo! Desculpa! Desculpa! Eu tive que esperar essa chuva parar! Legal! Vamos pro meu quarto jogar! Ah! Infância! Tempo de brincadeiras e diversão! Tudo parece tão alegre e inocente nessa época que... Crianças! Ha! 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 Eu detonei você com uma mão só! Podem parar de brigar agora mesmo! Hã? Cebolinha! Quantas vezes eu já disse pra você não se meter em brigas e... É só um joguinho, papai! É... Quero dizer... O quê? Não estamos brigando, pai! É só um joguinho de videogame! É muito da hora! Quer tentar? Ah! Então é isso? De novo esse videogame? Vocês não acham que passa muito tempo com isso aí, não? Por que não brincam de outras coisas mais saudáveis, física e intelectualmente? No meu tempo, sim! Sabíamos nos divertir! Vou buscar umas coisas! Não saiam daí! Eu volto na outra página! O que será que ele foi pegar? Eu sei lá! O pai é seu, ué! Prontinho! Voltei! Aqui estão todos os meus jogos antigos! Ai, ai! Eles foram os meus companheiros durante as intermináveis tardes de chuva! Aqui tem de tudo! Damas, ludo real, cerco, pega-varetas, banco mobiliado, xadrez... E aí? Do que vocês vão querer brincar? Deixa quieto, pai! A gente tá a pampa com o videogame! É, eu ainda tô devendo um troco pra você e... É, quero dizer... Esse pega-varetas parece bem legal! É, super divertido! Hehehe! E assim... Pega-varetas é um ótimo jogo para as crianças que querem praticar coordenação motora! O objetivo da brincadeira é retirar as varetas sem mexer nas outras! A criança aprende também a distinguir as cores, pois cada cor vale um número de pontos diferente! E no fim, ela ainda aprende a fazer contas! Porque no final ganha quem fizer mais pontos! Viram? Este jogo sim é interessante! Vamos lá! Começou! Êêê! Hum... Deixa ver... Com cuidado... Esse amarelo! Consegui! Um ponto! Êêê! Agora, esse outro ali... Com cuidado... Não respirem! Meia hora depois... E com mais este aqui, eu completo 18 pontos! Ops! Mexeu! É a sua vez, filhão! Até que enfim! Até que enfim! Uau! Quero saber você me alcançar! Hehe! Quanto vale aquele palito preto embaixo de todos os outros? 50 pontos! Pronto! Cinquenta pontos! Passei você! Mas você mexeu tudo! Perdeu a vez! Tudo bem! Eu já tenho cinquenta pontos mesmo! Vocês não sabem brincar de pega-varetas! Vamos tentar outra coisa! Logo agora que eu estava ganhando! E eu nem joguei! Aqui está! Vamos tentar um pouco de raciocínio xadrez! Oba! Miniaturas! Eu quero brincar! É a minha vez! O objetivo do jogo é matar o rei do adversário! Matar? Rei? Aniversário? Saquei! Apesar do rei ser a peça mais importante do jogo, é também a de movimentos mais limitados! Ele só anda uma casa por vez! Eu começo! Pronto! Sua vez! Legal! Legal! Hã? O que você fez? Matei o meu próprio rei, ué! Quê? Chama-se golpe de estado, meu caro! O rei, além de ser um tirano, também estava muito debilitado pro cargo! Agora este bispo tomou o poder! Só que ele anda na diagonal e em quantas casas quiser! Quero ver você pegar ele! Seu pai não é páreo para um verdadeiro estrategista! Ahá! Ahá! Banco mobiliado! Banco mobiliado! Banco mobiliado! Eu sou fera neste jogo! Vamos ver quem ganha desta vez! Assim! Vamos ver, papai! Depois desta última lodada, você está me devendo 3 milhões em ações da Avenida Paulada! E mais duas meias brancas! Muito boa essa ideia que a gente teve de juntar as nossas empresas! Empresas unidas jamais serão vencidas! Vo... Vocês não podem fazer isso! Quem disse? É a globalização, meu chapa! Está mais do que provado que a união faz a... Cheega! Eu desisto! Essa geração internet é espertinha demais pro meu gosto! Vocês venceram! Voltem pro seu videogame! Eu não ligo! Não fica assim, papai! É! Os games não são de todo maus! Os joguinhos eletrônicos desenvolvem os nossos reflexos, nossa inteligência e raciocínio! Sei! Com ele nós aprendemos outras línguas, conhecemos novas tecnologias e um monte de outras coisas! Isso sem falar dos gráficos 3D que são irados! Os adultos acham que só existem joguinhos de luta e de colida! Mas a maioria deles é de história com lotelhos super elaborados! E são todos diferentes uns dos outros! Tem a Tumba Raider, Fantasma Final, a Lenda de Velda... Hum... Por que o senhor não experimenta? Ai! Fazer o quê? Dá isso aqui! E assim? Que bom que o papai finalmente aceitou os videogames! É! Acho que daqui pra frente ele não vai mais implicar quando eu estiver jogando! É! Difícil agora vai ser você conseguir jogar! Porque já faz mais de duas horas que ele está ali e eu não acho que vá sair tão cedo! Opa lá lá! Ganhei mais uma vida! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Tchau!